O Madalena E fica certo quando o nosso amor despertar Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E, Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor confide Até a lua se arrisca num palpite E o nosso amor existe Forte, fraco, alegre ou triste É, ô Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu E fica certa quando o nosso amor despertar Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E, Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor confide Até a lua se arrisca num palpite E o nosso amor existe E o nosso amor existe Forte, fraco, alegre ou triste É, ô Madalena 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 Lelelelelelelema